E aí, galerinha, beleza? Tamo aqui ó, Lima e CTVA, comendo um dog, no Fire Dog, experimentando aí ó, Lima experimenta, hoje tamo de carro, mas tamo aí no rolê dos dogs, 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 esperamos comendo um ótimo cachorro quente aí, é nóis. Vamos ver depois se a gente coloca o adesivinho ali no carrinho dele. E aí, galerinha, beleza? Tamo aqui na Fire Dog. Vou ser bem sincero, achei o dog do cara muito bom, local bem localizado aqui, muito top. O... ele se compara, vamos falar bem assim, sabores iguais, molhos iguais, do último... do outro lado do dog da David Taus, mas muito bom, curte pra caramba. Pão bem macio, bem saboroso. É isso aí, tamo junto, Lima CTVA na vida aí. Tchau.